Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermart, e já estou te convidando para assinar o nosso canal e acompanhar os nossos projetos aí. Projeto Epicarpo, Légio Naval, um vídeo sábado e um vídeo domingo, com os professores Edson, Edinho, Novais, e comigo. Além disso, quarta-feira, um vídeo para a ESA, Escola Especialista de Aeronáutica. E agora, a Rafa, Imi, Ita, né, as cascudas, tá? Muito bem, então essa questão foi a questão do Imi, de 2013. Beleza, ele fala assim, ele dá dois polinômios P de X, igual a X ao cubo mais AX ao quadrado mais 18, esse polinômio P de X, certo? E dá o outro polinômio, que é de X, X ao cubo, terceiro grau também, mais BX, mais 12. Ele fala que tem duas raízes, deixa eu ver se é isso mesmo, é, tem duas raízes comuns. Então, digamos que essas raízes aqui, desse polinômio, sejam, digamos, é, alfa, beta e a terceira M. Porque são duas comuns, eu vou considerar aqui também, alfa, beta e a terceira M. E ele fala que A e B são reais, e aí quer saber qual é a relação que existe entre A e B. Bom, isso é um assunto muito utilizado, que são as relações de giragem. Alguns também chamam de relações entre coeficientes raízes da equação. Muito bem. Bom, da primeira equação, você pode dizer o seguinte, que alfa mais beta mais M, é esse coeficiente A, o sinal trocado, dividido pelo coeficiente X3. Então, isso é menos A. Vou chamar isso aqui de 1. E eu posso trabalhar com o produto das raízes. A, B, M. Tá? Se aqui eu troquei, o próximo eu teria que manter. Só que é 0. E o 18 vai trocar. Volta a trocar. Menos 18. Vou chamar isso aqui de 2. Tá? Essas duas equações aí vieram lá da primeira, do primeiro polinômio. Agora vamos vir para cá. Vamos fazer a mesma coisa para o outro. As raízes são alfa mais beta mais M. Certo? A soma das raízes, uma a uma. Repara, isso eu não tenho X. O coeficiente do termo X ao quadrado não existe. Não é 0, né? Não existe termo X ao quadrado. É 0. E o produto alfa, beta e N mesmo esquema. Trocou, mantém, troca. aqui é menos 12. Então você vai chamar essa equação de 3 e essa equação de 4. Só para organizar aí. Bom, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos pegar a equação 1 menos a equação 2 de número 2 e ver o que vai rolar aí. bom, alfa menos alfa anula. Beta menos beta anula. M menos M vai dar menos A e menos A menos ela. e vamos pegar a equação 2 e dividir pela equação 4. pode ser feito. pode ser feito, ó. alfa, beta, M dividido por alfa, beta, M vai simplificar, vai dar M sobre M e 18 sobre 12. simplificando. Simplificando dá 3 meios. Beleza. Beleza. Vamos ver a partir daí o que que a gente pode fazer. Eu posso dividir essa equação por essa porque eu tenho a certeza que alfa, beta e M não são 0 senão o produto seria 0. tá? Muito bem. O que que a gente pode fazer a partir daí? Bom, vamos tirar M em função de A. Né? É possível fazer isso. Ou por proporções, né? Ou por substituição. Aqui se você quiser aplicar proporção vai ficar M que está para 3 assim como N está para 2. propriedade de proporções. Aí eu faço M menos N está para 3 menos 2. Aqui é 2. Cortei 1 faz 2. Assim como N está para 3 e N está para 2. Tá? como M menos N eu conheço é menos A vai ficar menos A M para 3 e N para 2. Bom, daqui eu concluo facilmente que o M vale menos 3A e que o N vale 2A. aí eu vou fazer o seguinte N é solução de que equação? De P de X P de X igual a 0. Vamos substituir vai ficar menos 3A elevado ao cubo mais A que multiplica menos 3A ao quadrado mais 18 igual a 0. Isso vai dar menos 27A ao cubo mais 9A ao cubo igual a menos 18. Isso deu menos 18A ao cubo igual a menos 18 portanto A igual a 1. Beleza. Encontrei A igual a 1. agora veja que N é a solução é a raiz dessa equação aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos substituir. Se ele é raiz vai dar 2A elevado ao cubo mais B vezes 2A repara N é a solução do Q de X então substituindo vai ter que dar 0. O que que nós vamos ter aqui? 8A ao cubo certo? Deixa eu ver se eu fiz a coisa certa. Fiz, né? N é 2A raiz está certo. Então ficou 8A ao cubo mais 2 AB igual a menos 12. como A vale 1 aqui vai ser 8 mais 2B igual a menos 12. Acho que eu fiz alguma bobagem aqui. Deixa eu conferir. Parará. 8A ao cubo 2AB igual a menos 12. O A é 1 vai dar 8 2B 2B Estou achando estranho aqui. Vamos ver aqui. 27 mais 8 A igual a 1. Perfeito. onde eu estou errando aqui é B vezes X B vezes X B vezes X Então é 2N O A deu 1 menos 8 Vamos devagarinho aqui. O erro está aqui. N é menos 2A Olha a bobeira aqui. Então aqui é menos 8 É menos 2A menos 8 E aqui é menos 2AB Não dá certo. Menos 8 Agora sim vai estar bonito. Aqui vai ficar negativo Agora está bonito. Então ficou menos 2B igual a menos 12 com mais 8 menos 4 Donde conclui-se que B vale 2 Certo? Se o A é igual a 1 B é igual a 2 é claro que isso vai nos levar à conclusão que B é 2 vezes o valor de quem? De A Então a opção correta é a nossa letra B Pessoal deixa lá suas críticas sugestões deixa seu comentário lá é muito importante para a gente seu comentário e também é muito importante que você dê aquela força compartilhando nossos vídeos assinando nosso canal tá bom porque muitos outros projetos estão a caminho grande abraço até o próximo a gente e a gente olha a gente até o próximo a gente as